Fala rapaziada, Morão aqui, e esse vídeo aqui eu trago para finalizar um ciclo, não vai ter roteiro, não vai ter nada, tem muito tempo que eu já não gosto mais de jogar o LoL, não me divirto, não vejo mais motivo de continuar jogando o jogo, visto que eu não acho mais divertido, quando eles tiraram os duos, já me deu uma broxada, ainda tentei levar um tempo isso aí, porque o pessoal gostava muito de assistir, principalmente eu jogando de 7, e dessa vez eu venho aqui para fechar esse capítulo da minha vida com o League of Legends, com os senhores, pelo menos por enquanto, eu estou com outros objetivos agora, não vou parar a produção de conteúdo, mas não vai ser mais nesse canal, vai ser lá no meu outro canal, canal, que vai ser o Migas, certo? E por que eu estou parando de jogar o LoL e jogos competitivos no geral? Porque jogos competitivos, eles sugam muito da vida da pessoa, sabe? Sugam muito tempo, e mano, Ah, e vocês podem falar, pô, é só parar de jogar, é só ir fazer as suas obrigações primeiro e depois jogar, mas eu, particularmente, não consigo, eu sou viciado quando eu pego para jogar, eu não paro, tá? Então, eu prefiro cessar completamente a minha League of Legends, jogos competitivos e me dedicar ao que realmente importa no momento para mim. Eu já tenho 22 anos, certo? E creio eu que agora é o momento que eu preciso focar na minha vida, no meu desenvolvimento, na minha construção de patrimônio, ganhar mais dinheiro realmente, sabe? Porque o LoL em si já me deu um bom retorno financeiro antigamente, né, mano? Mas quando a pessoa que faz a live não está gostando mais de jogar, o público percebe, percebe que a pessoa está mais se estressando do que se divertindo, E acaba que isso brocha o pessoal que assiste e também, por consequência, brocha o streamer, né? Porque, pô, eu tinha não sei quantos views, agora eu tenho só pequenininho, tá ligado? Por mais que agora eu estou fazendo só para o hobby mesmo, eu pretendo agora realmente dar a parada total com League of Legends, dar adeus aos jogos competitivos, certo? Para botar tudo nos trilhos e começar a fazer um dinheiro, certo? Mas, como muitos sabem aqui, vai ter o Cebolão, certo? Que vai ser basicamente o final, vou encerrar minha trajetória aqui. Não creio eu que a gente vai ir muito longe, certo? Que a gente criou um time... Tem pouquíssimo tempo, a gente começou a treinar tem pouco tempo, tá? Porque eu nem estava jogando mais o jogo. E eu resolvi de última hora, pô, bora participar, bora terminar aqui só participando do campeonato, porque não é um negócio que a gente vai jogar sozinho. A gente vai jogar em grupo, com um time, vai ter eu, o Cutelin, o irmão do Cutelin, a nova geração aí, Trunks, Monasreal, Edinho, MonoIvern e Vepar, certo? MonoTK. A gente não é um time muito forte, só que a gente está jogando para se divertir, principalmente, a gente não quer estresse, a gente não tem coach, a gente só vai jogar mesmo para se divertir e ver o que é que vai dar, certo? Então, de hoje até o Qualify do Cebolão, eu provavelmente estarei fazendo algumas lives na Twitch, certo? Jogando com o 7, treinando e vendo até onde eu posso chegar, certo? Porque aqui vai ser, realmente, a finalização da minha trajetória no LoL, certo? Não quero mais jogar, não vou jogar mais, porque sempre que eu entro para jogar eu me estresse e às vezes eu perco o dia todo. É só você ver pelo tempo da partida, você gasta 30 minutos ali, às vezes até uma hora, em uma única partida para no final meio que você não ganhar nada, sabe? Você não recebe nada de volta e não é um negócio que você, pelo menos eu, né? Que eu jogue e me divirta, eu jogo simplesmente pelo vício, tá? E, tipo, isso já não é mais um hobby, porque a partir do momento que o seu hobby estresse, não é um hobby, né, mano? É uma tortura, beleza? Então... É, é isso que eu queria falar para os senhores. O meu novo canal vai estar aí embaixo, caso vocês queiram se inscrever. Lá nesse novo canal eu vou falar sobre outras coisas, tá? Vai ser, basicamente, o que eu estou fazendo para ter um crescimento financeiro que realmente faça sentido, um crescimento pessoal, certo? Voltado para a parte financeira, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro dentro de casa, sem sair de casa, como você não vai ir para o caminho do CLT. Eu mesmo optei por não fazer faculdade, então eu vou mostrar para vocês também o que é que eu faço para ganhar dinheiro. E o nosso foco atualmente, lá dentro do nosso canal, vai ser falar sobre jogos RPG, certo? Que é um modelo que você consegue fazer bastante grana jogando no seu computador, tá? É onde realmente você gasta o seu tempo, e esse seu tempo é recompensado de alguma forma, certo? E você geralmente é pago para jogar, tranquilo? Então, mano, o canal está aí embaixo, também vou mostrar, caso eu abro algum negócio, que é, como vocês, algumas pessoas já sabem, quando eu parei de fazer live, eu abri um negócio de delivery, aqui em casa mesmo, sem sair de casa, e conseguir fazer uma boa grana também, certo? Então, tudo que eu for fazendo para ganhar mais dinheiro, alguma ideia, algum insight, algum investimento que eu vá fazer, porque a minha ideia é conseguir fazer 500 mil reais investidos, certo? Para ter uma renda passiva, coçando os ovos, boa, tá? Se você pegar 500 mil reais e investir em uma renda fixa, que é basicamente clicar dois botões, você vai ganhar basicamente 5 mil, 4 mil e 500 reais por mês, sem fazer nada. E para mim, esse é o meu atual objetivo, fazer esses 500 mil, investir em uma renda fixa, ou botar alguém para cuidar do meu dinheiro, ou até eu mesmo aprender como investir em renda variável, que é renda onde seu lucro mensal não é tão igual, pode ser muito maior, ou pode ser muito menor. Mas o meu foco mesmo é botar em uma renda fixa, que dá certinho ali todo mês, porque o que eu quero é estabilidade financeira, e creio eu que com 5 mil reais por mês, coçando os ovos, esse cara já está bem tranquilo, porque ele pode pegar esses 5 mil reais, investir em outras coisas, e tomar mais risco com esses 5 mil reais que ele vai ter todo mês, e abrir um negócio, ou fazer uma coisa na internet, tá ligado? Várias coisas que você pode fazer. Beleza? É isso aí rapaziada, eu senti que eu devia fazer esse vídeo aqui, porque tem bastante gente aqui nesse canal, a gente conseguiu fazer um público muito grande, eu fico muito agradecido por isso, certo? O pessoal que está aqui gosta muito do conteúdo, e mano, vai ficar os vídeos aí mano, não vou privar nada, vai ficar tudo aí pra caso vocês queiram relembrar, desde o começo do cutelinho, do murrinho cutelinho, murrinho cutelinho nas streams, vai ficar tudo aí, mas eu simplesmente não vou dar mais continuidade a esse projeto, porque é um negócio que simplesmente não me anima mais, e mano, me prejudica muito, porque eu realmente reconheço que quando eu pego pra jogar, eu não paro mais, isso atrapalha minhas relações com minha namorada, com minha família, com meus amigos, com todo mundo, certo? E é isso aí, beleza? Eu tô saindo fora de jogos competitivos, porque eu sou viciado, e realmente não dá pra mim, certo? Porém, até o Cebolão, que vai ser minha última focada, minha última jogada aqui, meu adeus do LOL mesmo, vai ser até dia 24, certo? Vou fazer algumas lives lá no Twitch, caso você queira assistir, e é isso aí, certo? Valeu aí, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou até hoje, mas esse aqui é realmente o fim, a gente termina por aqui a nossa jornada, certinho? Valeu, caso você queira crescer financeiramente, quiser ver eu alcançando minhas metas, meu canal pessoal vai estar aí embaixo, certo? É isso daí, valeu, e até a próxima!